Bom galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo, hoje aí com uma análise de defeito de um Moto G4 Plus que não funciona o som, né? Aparelho esse vindo lá de Santa Bárbara de Minas Gerais, do nosso amigo cliente aí, Gnews. E, aparentemente, primeiro aí a gente fez os testes, estamos com outro alto-falante, já fui levado em outras assistências, né? Já estava sem a blindagem, essa blindagem daqui do meio. Fizemos um teste aqui de continuidade entre as bobinas aqui e o capacitorzinho aqui também junto com o polo, tudo normal. Medimos as tensões de alimentação do amplificador, que são a tensão da bateria, B Plus, né? E uma tensão secundária de 1.8, tudo ok também. Então, retiramos aí o CI, né? O amplificador de áudio, para medir aí os terras, ver se estava alguma linha em curto, né? Encontramos todos os terras certinho, nenhum a mais, nenhum a menos. Então, tudo ok com a linha GND. Então, partimos para fazer a medição aí de resistência das linhas, para ver se elas estão abertas ou não, né? Se tem conversação ou não. Então, dentre todas que a gente fez o teste em uma, a gente encontrou a falha, no caso, né? Uma está aberta, não está tendo conversação. Então, a gente vai, eu vou estar mostrando nos testes aí. Rapidinho aí, para vocês terem uma noção. Primeiro aí, analisamos a linha, né? Para ver se a linha entre o amplificador e os polos aqui do alto-falante, se não estavam rompidas. Então, a gente fazer o teste aqui, ó. É o pad número C2. Ó, deixa eu colocar aqui C2. Ó, temos continuidade com o pad C2. Então, a linha não está interrompida. Pad D2. Também temos continuidade. Então, a linha entre codec e alto-falante, as duas linhas estão ok. E agora vamos fazer, vou mostrar para vocês aí, a resistência das linhas, né? Uma delas estão ruim. Ela está aberta. Então, vamos fazer a medição aí. Lembrando que fechada é assim. aberta. Desse jeito. Então, vamos lá. Deixa eu inverter aqui. Então, a linha... A linha A7. Ok. Linha... B7, ok. A C7, ó. A C7, ó. A C7, que é a linha SLK, né? Ela... Está aberta. Vamos prosseguir. Linha D7, ok. Linha E7. E7, tá ok. É uma linha... É um... É um... É um... É um NC, né? É um teste... É um... É um... É um pad NC. Não tem ligação com nada. Então, por isso que está marcando assim. Linha E6... A6, ok. B6, ok. C6, ok. D6, ok. Linha... Linha E6, ok. Linha E7, também é um... É um ponto NC. Então, não tem... Não está interligado a nada. Linha... A5, ok. B5... É terra, então... Está certo. GND, 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 ok. Linha F... F5, ok. Terra... 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 Nossa, aqui é tudo terra. Então, está tudo ok. Linha A1, perdão. Linha A2. Linha não, né. Pede, né. Pede A2. E pede B2, ok. Aqui é terra. Na verdade, isso aqui é a linha... A linha... C2 e D2 é a linha dos alto-falantes. Então, como não está conectado... Não tem nenhuma marcação mesmo, normal. Aqui também. Aqui também, ok. Linha A1, no caso, F1... E1, D1... C1, B1 e A1. Ok. Então, o único ponto aí que a gente encontrou mesmo... Que está indicando algo diferente. Que é, no caso, a linha... C7. Que é S-Clock, né. S-L-K. Que ela não está... Está aberta, né. Não tem resistência. Então, não está tendo comunicação. Somente ela que a gente encontrou... Essa diferença. Linha... Linha A6 também, ó... Está ok. Na linha A6 também tem uma resistência... De 44... 47 quilômetros, de acordo com... O esquema elétrico. Então, vamos medir aqui no resistorzinho. É automático. Ele está marcando 37, 38... Tem uma variaçãozinha aí, né. Mas está ok. Então, somente uma linha aí que a gente encontrou de divergência. Que é a linha C7. Agora, eu vou mostrar aqui pelo esquema elétrico. É a linha C7. Fizemos a medição da... Tensão aqui de alimentação. Não sei. Linha da bateria, né. Tensão da bateria, ok. B+, A VRG L6 1.8 também, ok. Aqui, as duas linhas do alto-falante... Deram continuidade lá. O pad D2, C2... Deu continuidade, ok. Lá com os dois... Os dois terminais onde é conectado o alto-falante. Né. O speaker. Todas as linhas de conversação aqui, no caso. Linhas de dados, né. Tudo ok. Somente a linha C7. Que a gente vê aqui. SCLK. Que está aberta, né. Não tem conversação. Tem nenhuma resistência. Então, a gente... Vou fazer a medição aqui no test-point. Se no test-point estiver ok, eu puxo do test-point. Se não, eu vou ter que... É... Ir um pouco mais à frente. Buscar a linha. Em um ponto que ela esteja dando... Uma resistência. Para poder puxar... Para o pad do... Para o pad do... Do terminal aqui do amplificador. Então, resumidamente, em questão de análise, foi isso que eu fiz. E agora eu vou estar retirando a blindagem para estar verificando no test-point da linha C... SCLK. Que é a linha que a gente encontrou o problema. Para ver se no test-point a gente encontra alguma resistência. Se não, a gente vai prosseguir para estar procurando a continuidade da linha para verificar o ponto que está dando resistência para reinterligar a linha novamente. Bom... Retiramos aí a blindagem, né? Que é o setor processador da... Da memória flestinante. E vamos fazer a medição aí do... Do test-point. Para ver se no test-point dessa linha que a gente encontrou aí... A... TPS... C... LK... Se... No test-point... A gente encontra resistência. Então a gente encontrou a resistência ali, como vocês podem ver no multime. Então... Vamos fazer... A interligação do test-point... Para o pad... Lá do amplificador. E fazer posteriormente o teste para ver se vai voltar a dar som novamente. Continuação do test-point. E fazer posteriormente o teste-postadas. Esse negócio vai ser diferente. E aí... Essa dasa é o teste-postada. E aí... E aí... Empréstimo! O teste-postada. E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom galera, retornei. Acabei de fazer a ressalda do reballing do SEI de amplificador de áudio. Vocês podem ver pela foto. Tirei foto para vocês verem passo a passo do procedimento. Antes de eu isolar a linha, antes de eu proteger ele com resina, eu vou fazer o teste para ver se está tudo ok. E ver se logicamente o áudio voltou a funcionar. Então o jumper eu somente coloquei um pouquinho de resina na ponta para ele não mexer a pontinha dele ali na hora de ressoldar o CI. E agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai funcionar. Opa! Alto-falante aparentemente parece que está meio estourado, né? Está dando um... Está rangindo um pouco. Mas isso aí a gente faz a troca. Ele é até um pouco mais alto que o normal que fica muito alto. É um pouco mais alto. Bom galera, já vimos aí que o propósito do vídeo De mostrar o passo a passo do reparo aí Um pouquinho né, de como que foi feito esse reparo Foi concluído com sucesso Defeito O pad C7 do Do CI Amplificador de áudio A linha, né, a malha C7 O do pad C7 Que é a linha Deixa eu só ver aqui, refrescar a memória A linha SCLK Ela estava aberta Não estava chegando Não estava tendo comunicação com O amplificador de áudio Então por isso o áudio não estava funcionando Neste caso aqui Eu vou estar fazendo A proteção do jumper Eu volto com o vídeo já já Eu só vou fazer o procedimento De proteção do jumper Para mostrar para vocês em vídeo No microscópio como que ficou Certo? E aí eu fecho o aparelho E tá Beleza Já retorno Bom galera, tá aí Já fizemos a proteção Do jumper Que a gente usou para reconstruir a linha Que estava interrompida Tá aí Feito através do test point E com resina Pode ver aqui Tá bem resinado Então Percorre assim 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 E está aí Jumper totalmente protegido Para evitar A falha de estar rompendo Ou entrando curto Com alguma coisa Apesar de que o fio que a gente usou É um fio de 0.01mm Que ele é Ele é resinado também Então ele protege Para não estar dando contato Em outras coisas Então vou colocar aí As proteções novamente As blindagens novamente E na hora de estar fechando o aparelho Eu volto com o vídeo Bom galera O vídeo interrompeu Eu tive que descarregar o selar Porque estava cheio Então continuando Eu estava torcendo para pegar um defeito como esse Como a gente tinha dito aí Eu já tinha pego Porém foi um reparo simples Não foi tão avançado Que nem esse aqui mesmo Com problema nas linhas Então Realizado o reparo com sucesso Lembrando que o aparelho é lá de Já até perdi o papel dele aqui Bom O aparelho lá de Minas Gerais O nosso amigo cliente enviou para a gente E você se tiver aí Moto G4 Plus aí Com esse defeito Um defeito Que vem dando muito No Moto G4 Plus Pode estar enviando para a gente Via correio Certo? Que a gente faz o devido reparo As chances de reparo são grandes Em torno de 80% a 90% De distância de reparo Certo? Então Qualquer coisa aí Que tiver interesse Então enviamos Aí na descrição do canal Aí embaixo Aí na descrição do vídeo Tem todos os meus contatos Páginas do Facebook Né? Já até aproveita aí Se puder Entra lá Curta a nossa página Lá sempre eu estou postando As coisas lá Que eu faço aqui na loja Curta o vídeo Também se inscreve no canal Que sempre que dá Eu posto aí Eu não posto muito Devido a falta de tempo E eu tenho que editar vídeo E tal Então fica ruim fazer tudo Mas é isso aí Beleza galera? Agradeço aí A quem tem assistido Agradeço Nosso amigo Que tem enviado o aparelho Aí pra nós Né? Segunda-feira Ele já volta de volta Pro seu dono E Tamo aí Valeu galera Abraço